O Vasco teve entrevista exclusiva com o treinador Álvaro Pacheco, ele falou sobre a expectativa para a estreia contra o Flamengo. O estilo enérgico na beira do gramado já virou uma marca de Álvaro Pacheco no Vasco. É um apaixonado pelo futebol, um treinador que gosta, que é super exigente, que gosta todos os dias ser melhor, todos os dias ser capaz de aprender sempre qualquer coisa, de tornar melhor treinador, melhor homem, melhor cidadão. O clássico dos milhões, no domingo, será o primeiro teste, após uma semana intensa de treinos com o português. Perante, seja quem for o adversário, neste momento o nosso próximo adversário é um rival, queremos muito ser Vasco, queremos muito chegar ali e mostrar a vontade de querer ganhar, a vontade de sermos capazes de conquistar os três pontos. Por fim, ainda deixou um recado que não tinha como escolher outro clube na primeira aventura, fora de seu país. Para mim, para o meu primeiro projeto fora de Portugal e aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, tinha que ser o Vasco, acho que tem tudo a ver com aquilo que é a sua história, com aquilo que é a sua cultura e com aquilo que é a sua envolvência. Uma exclusiva para Vasco TV, aliás, parabéns aí, um beijo para todo mundo da Vasco TV, faz um trabalho muito bacana. Essa foi uma exclusiva que ele deu para a televisão do Clube do Vasco da Gama. Ô, Lucas Pedrosa, o sorrisinho dele, ele está feliz, aí ele tem uma skin nervosa e depois vem uma skin fofinho. Ah, eu era o time que eu queria jogar para treinar. Ei, ô Pedrosa! O Álvaro Pacheco já tinha o sonho de treinar o Brasil há muito tempo, né? Pelo menos dois, três anos. Inclusive, ele visitou aqui o Brasil, esteve no jogo do Botafogo lá na portuguesa... Eu vi essa foto. Carioca e ele sempre teve esse sonho de treinar nesse grande mercado que é o futebol brasileiro. Sem dúvida alguma, além da questão financeira, que aqui a gente paga melhor até do que alguns clubes de Portugal, de menor escala, como é o caso dele, é um outro mercado, é que você abre as portas para tudo. O Jorge Jesus fez o trabalho da vida dele no Flamengo e hoje ele está lá no Al-Rilau, conquistando tudo que ele tinha que conquistar. Não que ele não tivesse uma carreira na Europa, mas tudo isso te projeta para o futebol mundial. E aí a expectativa dele para esse clássico aí estrear diante de um Flamengo é algo sempre desafiador, mas com certeza com essa parte enérgica dele, com o entendimento que ele tem de futebol, que ele traz aqui, ele vai conseguir também agregar os atletas, até porque já está batendo mais de uma semana de treinamento. É pouco ainda para a gente... Ah, meu Deus, é isso aí, é o trabalho dele. Claro que é pouco, mas você ter uma semana, 10, 15 dias para você só treinar é muito positivo. Sabe o que ele me lembrou? O Luiz Castro, que era muito enérgico, mas quando você via ele nos bastidores, ele tinha uma coisa muito preocupada, principalmente com a história do clube que ele estava trabalhando. Diversas vezes eu conversei com o Castro, que ele ganhava livros, lia esses livros todos da história do Botafogo. Ele era um profundo conhecedor da história do clube, ele se preocupou quando chegou por aqui. Me parece, não sei se é, mas que o Pacheco caminha aí nessa estrada da preocupação da história no local onde ele está trabalhando, o Vene Casagrande. Inclusive, a gente ressaltou isso aqui no desembarque dele, que ele foi questionado sobre a história do Vasco da Gama e ele demonstrou conhecimento sobre a história. É uma pergunta, assim, difícil de responder. Se ele não soubesse, poderia até pegar mal, muita gente poderia até reclamar da resposta ou da não resposta, mas ele foi e respondeu, sem pensar, demonstrando ali um puro conhecimento sobre o Vasco da Gama. Não lembro, por que do Vasco da Gama? Foi algo assim, mas foi uma pergunta extremamente difícil de responder. Ah, ele falou que ele sabia que o clube tinha raízes portuguesas, né? É, e por que Vasco? Ele fala sobre isso, ele fala que é o descobridor. Eu estive lá em Lisboa agora, tem o Praça Vasco da Gama, as cinzas do Vasco da Gama estão em um local lá em Lisboa também, na Praça de Belém lá, então ele sabia muito provavelmente por conta dessa raiz, né? Só que melhor do que você saber a história do Vasco da Gama é o time que ele vai comandar, e acredito eu que ele tenha estudado os jogadores, que ele tenha disposição, é, a verdade é essa. E essa paralisação do futebol brasileiro foi muito boa pra ele, porque se ele chegasse no meio dos jogos, sim, claro, quando eu falo pra ele, é consequentemente pro Vasco também. Imagina, você ter 10 dias pra trabalhar, óbvio que é um cenário muito melhor do que você chegar e já ter uma sequência de jogos, como foi o caso do Arthur Jorge no Botafogo, por exemplo. Então foi um período importante pra ele conhecer os jogadores. Coloca a música, por favor, da nossa novela, pode trocar aqui a nossa tela, que agora a gente, é essa novela aí de amor, essa história de amor. Olha, Coutinho, se você soubesse o quanto meu marido tá chato, se você soubesse, você viria logo. O Pedrosa é o cupido. Pedrosa, tem alguma novidade em relação ao Coutinho no Vasco da Gama? Vamos lá, o presidente Pedrinho ontem falou sobre esse assunto, inclusive a mesma coisa que você falou sobre o Juninho, ele falou sobre o filho dele, que pergunta pro... É o Enzo. É, ele falou, meu filho me pergunta todo dia, e o Coutinho, e o Coutinho. E o panorama, ele segue o mesmo. Pro Vasco ter qualquer tipo de anúncio, ter qualquer tipo de diálogo oficial com o Felipe Coutinho, que já demonstrou sua vontade verbalmente, de todas as formas que quer jogar no Vasco da Gama, ele precisa da rescisão de contrato com o Aston Villa. Então, é uma rescisão que tá sendo negociada aí, acredito que na próxima semana a gente possa ter uns desfechos, e tem que lembrar que o Coutinho também tá de férias, né? Ele tá aproveitando as férias dele. Algum outro futebol já procurou aí? Cruzeiro procurou fortemente o Felipe Coutinho. E depois, mais ninguém, né? Mas, pelo contrário, ele sempre deixou claro, o meu foco é vir pro Vasco da Gama. Ô, Flamengo, tá esperando o quê? Esse movimento aí? Já procurou. Já procurou. Não, mas dessa vez foi só o Cruzeiro, né? E um passado recente procurou, mas aí o que que ele... Ouviu? Desculpa, irmão. Só joga no Vasco. Forte, rápido. Ih, tá certo. Tá certo. Tá certo. Eu tenho a imagem do cara lá em São Januário. Ele sai daqui falando. O grande sonho da minha carreira profissional, quando ele tava jogando no Vasco, era fazer o gol no Panela. O jogo dele não foi no Nilton Santos? Talvez. Eu trabalhei no jogo. Jô, é, eu sei, eu tava lá. Foi quanto? Nem lembro. Fagueira mesmo. Lembra aí, pessoal. Fagueira mesmo, mãe. Nem lembro. Nossa, batido com a cabeça e fui embora, nem lembro mais nada dele. É difícil. Aí, ó, foi o... Vamos falar de Vasco e Flamengo, 25 mil ingressos para a torcida do Vasco. A última parcial divulgada para os torcedores vascaínos. Nós vamos ter na sexta-feira, em São Januário, às duas da tarde, as apresentações do Pedro Martins e do Álvaro Pacheco. Pedro Martins, o homem forte do futebol. E o Álvaro Pacheco, o novo treinador. E agora, a gente traz o Pedrinho. Ele conversou com a imprensa, primeiramente falou sobre São Januário, seu potencial construtivo e o desejo de estar em São Januário para fazer a inauguração. Fala aí, Pedrinho. Mexer com São Januário mesmo, só não preciso mais falar o porquê, né? Por exemplo, eu tava semana passada em São Januário na quadra de futsal, tava tendo o vôlei lá e eu fiquei pensando, pô, aqui que eu cheguei com seis anos, dói no coração saber que isso aqui, daqui a um tempo, provavelmente não vai estar mais aqui. E é toda uma história e lembranças. Mas eu sei também da importância e da necessidade de uma reestruturação de São Januário. Por todos os aspectos, né? Até pra comportar o número de torcedores do Vasco, que obviamente eu não preciso nem falar, pra questão de estrutura mesmo do estádio, dar um pouco mais de conforto pros torcedores, pras comunidades, principalmente a barreira do Vasco, melhorar o entorno. Tudo isso tem um impacto grande e quando a gente vê isso próximo de acontecer, obviamente a gente fica emocionado. Cabe agora a gente tentar, lógico, respeitando todos os ritos, mas acelerar o máximo possível. Vou fazer de tudo pra que a audiência pública em São Januário seja o mais rápido possível, pra que a gente consiga ter a votação antes do recesso dos vereadores, senão vai ter que ser depois. Mas o esforço é grande, respeitando todas as regras pra que aconteça antes. A área que todo mundo quer, tem o Vasco e o Flamengo também no domingo, importantíssimo. E gostaria que você falasse sobre o encontro que você teve com o Pedro Martins e com o Álvaro Pacheco, falando sobre as suas expectativas, teu primeiro contato com ele, o que você achou? Você poderia dar detalhes aonde foi sobre isso? Não, a gente foi jantar, o Pedro já tem tido um contato mais próximo. O Pacheco é um cara super educado, super carismático, mostrou ser um grande conhecedor de processos de treinamento, de jogo. Mostrei pra ele um pouquinho, dentro da minha visão, que foi nascido ali, o que o torcedor do Vasco espera em termos de trabalho. Por mais que você possa ter um time maravilhoso ou não, não tem como você prometer o que você vai conseguir. A única coisa que você tem que se comprometer é ser competitivo, é lutar, é honrar, dentro de uma ideia de jogo, obviamente. É fazer com que a atmosfera do lado de fora, do lado de fora, que é arquibancada, se sinta contagiada pelo que aconteça dentro de campo. Não é uma receita fácil, você pode investir 10 milhões, o que não quer dizer que você vai ser campeão. Mas tem dentro de campo alguns sinais que você mexe com a torcida. E o maior sinal que mexe com o torcedor do Vasco é o comprometimento com a camisa. Então eu quis passar um pouquinho disso, falei um pouquinho da minha história pra ele. Ele também falou um pouquinho da sua história. E dei tranquilidade, né? Porque ele chegou no meio, obviamente, de um processo que tudo sabe. E falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem tá ali trabalhando não vai ser afetado de nenhuma forma. E a importância desse jogo, sem botar pressão, óbvio, né? Mas a importância, obviamente, desse clássico, mais a tranquilidade pra ele e pros atletas também. Pedrinho, dentro dessas suas conversas com o Pedro Martins se falou, lógico que o torcedor do Vasco tá muito agitado com as negociações pelo Felipe Coutinho. Ele já confirmou também que existem essas negociações. Em que andamento tá? Já tem acerto? O Vasco aguarda uma rescisão do Aston Villa com o Coutinho? Como é que tá a situação toda? A presença do Coutinho, ela causa um alvoroço. Dentro da minha casa também, que meu filho me pergunta todos os dias. Mas, sendo sempre muito verdadeiro com vocês, ele tem, obviamente, um contrato com o Aston Villa. O mais importante é que ele tem um interesse muito grande de vir pro Vasco. E nós temos um interesse muito grande de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida do Vasco. Agora, isso não é um movimento fácil. O movimento positivo é que as duas partes têm muito interesse. Essa semana, provavelmente, após o Vasco Flamengo, eu vou ter um encontro com ele. E aí, a gente vai ter uma direção maior. Até agora, só mesmo conversas por telefone. Obviamente, o interesse é claro. Agora, quando a gente sentar e conversar, a gente vai entender a realidade. E aí, sim, pensar no próximo passo. Pedrinho, você esteve em São Paulo na semana passada. Você tem conversado com muito... Enfim, quanta gente interessada em possíveis investidores do clube. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre essa reunião em São Paulo. E se você tem mantido conversas para possíveis investidores, para a SAF especificamente. Se a conversa foi só para patrocínio. Ou também há conversas em paralelo interessadas na SAF do Vasco. Só para ser muito claro, nós temos um sócio. E nós respeitamos muito isso. Obviamente, a gente vai entendendo o cenário jurídico. E nós temos que estar preparados para todas as situações. E o Vasco, obviamente, precisa de receita e de investimentos. Seja de patrocínio, seja do retorno do sócio, seja de um próximo investidor. Então, assim, a gente tem que conversar com o mercado, obviamente, para estruturar o Vasco da maneira que ele merece. A minha ida em São Paulo já não é de hoje. A gente já vai para lá há muito tempo, conversar com muitos investidores, com alguns fundos, com possibilidades de patrocínio. Obviamente, para a gente aumentar a receita do Vasco. A gente teve somente, nesse mês, um patrocínio mágico. Isso tem um peso direto no fluxo do caixa. E a gente espera que a gente consiga organizar financeiramente o Vasco para que a gente não sofra nem financeiramente, nem esportivamente nessa temporada. A gente está esperando o aporte, então, de setembro? Não, a princípio, não. Com a liminar, não existe a possibilidade do aporte, mas o jurídico pode te falar melhor sobre isso. E o aporte... A gente vai ter aí o Conselho Fiscal se posicionando sobre a questão do caixa, porque a questão do aporte também, ela não influenciaria, obviamente, em contratações, em estruturas de ICT. O aporte que aconteceria, se acontecesse, ele seria para sanar as dívidas que o clube teve. Então, assim, o aporte para as pessoas poderia ter um impacto que não vai ter, que as pessoas estão imaginando que tivesse. Primeiro, a gente não sabe se ele aconteceria. E segundo, obviamente, seria muito mais para as dívidas do que para qualquer tipo de investimento. Além do Felipe Coutinho, o Vasco ainda pode sonhar com outros reforços também? Assim, Thiago Alcântara, como foi falado, que teve conversa? Existe algo assim? A única conversa que a gente teve foi com o Felipe Coutinho. Não teve conversa mais com nenhum outro jogador. E a gente precisa ser muito verdadeiro, transparente e realista com o torcedor. Eu preciso entender o que é o caixa da SAF. Entendendo o que é o caixa da SAF, eu vou passar verdadeiramente quais são as perspectivas de investimento para o Vasco. Verdadeiramente quais são as perspectivas. Beleza? Aí, então, o Pedrinho. Acho que foi uma entrevista bastante esclarecedora, vários pontos sobre o potencial construtivo, sobre a questão do Felipe Coutinho. Tem gente dando que o contrato já está redigido, já está pronto. Pelo que eu entendi do Pedrinho, eles vão se reunir na próxima semana para formalizar essa questão de tempo de contrato, também de salário. E antes ele tem que deixar o Aston Villa. Isso aí o clube pode até utilizar contra ele num processo trabalhista, o que não seria interessante. Agora, com relação a Vasco Saf, ele deixou bem claro que não acredita que a 777 vai fazer o aporte de 270 milhões. O que você acha? Comente aí, deixe a sua opinião. É importantíssima. Pode encher de comentários. A gente vai ler todos. Álvaro Pacheco quer fazer sucesso no Vasco e explica os bastidores que o fizeram escolher o Cruz Maltino. Fala, família Cruz Maltino. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Após uma longa busca por um novo treinador, o Vasco finalmente contratou Álvaro Pacheco, que já está no Brasil há 10 dias. O técnico fará sua estreia contra o Flamengo no próximo domingo, 2, no Maracanã. Na última quarta-feira, 29, o português deu sua primeira entrevista a uma TV brasileira. Em um bate-papo com a Vasco TV, Pacheco falou sobre sua vida, o Brasil e, naturalmente, o Vasco. Para ser o meu primeiro projeto fora de Portugal, tinha que ser no Brasil e tinha que ser no Vasco. Por aquilo que é a sua história, a cultura e a envolvência, da torcida, do clube. Eu estou muito feliz por estar nessa família. Por fim, antes de encerrar sua entrevista, Álvaro Pacheco afirmou que quer que a partir de agora o Vasco recupere o seu DNA e espera que o torcedor possa partir do clássico contra o Flamengo se sentir representado dentro de campo. O destaque do vascaíno é que é um povo lutador que acredita nos seus DNAs. Desde a sua criação, o vascaíno é unido, solidário, que conseguiu construir seu próprio estádio. É uma cultura de lutar, de resiliência. Meu grande objetivo é que os vascaínos olhem para dentro do campo e sejam capazes de olhar para o campo e falarem, essa é a nossa equipe. Competir todos os jogos e tendo orgulho de ser Vasco, de ser o gigante da colina. Por falar em Flamengo, o treinador português falou do clássico de milhões diante do Flamengo. Chegar ali e mostrar a vontade de querer ganhar, de conquistar os três pontos. Sabemos que vai ser um jogo difícil, como todos aqui no Brasil. Todos os jogos são decididos por pormenores. A equipe que conseguir controlar melhor o jogo vai estar mais perto de ganhar. O que pretendemos é isso, uma equipe forte, capaz, que seja de buscar a vitória. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!